Daniel, a notícia é muito triste e você também, rigorosamente, semanalmente bate na mesma tecla aqui. E a notícia diz que um acidente com ônibus de imigrantes deixa 39 mortos no Panamá. Há brasileiros entre os passageiros. Ao menos 39 pessoas morreram na madrugada desta quarta-feira, dia 15, em um acidente numa rodovia do Panamá, informou o presidente do país, Laurentino Cortizo. Um ônibus rodoviário, lotado de imigrantes, que tentavam chegar aos Estados Unidos, bateu num micro-ônibus. Havia brasileiros dentro do ônibus maior, o ônibus que estava indo para os Estados Unidos, de acordo com as informações do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Segundo o Itamaraty, a notícia é assustadora. Havia seis crianças brasileiras no ônibus, mas não há informações sobre a presença de brasileiros adultos. Ainda não se sabe qual é o estado de saúde destas crianças e o processo de identificação ainda está em andamento. A rota da América do Sul até os Estados Unidos é utilizada com frequência por haitianos que primeiro imigram para o Brasil. Muitos deles levam consigo filhos, enfim. Daniel, é um absurdo. A gente está falando de pegar um ônibus aqui e tentar chegar nos Estados Unidos. Olha o tamanho do risco disso. Um acidente... Isso acontece demais, Pitólio. Isso a gente vê aqui constantemente. Essas pessoas vêm até as fronteiras. Nas fronteiras elas trocam de ônibus para pegar um ônibus local, para aparecer turismo, e vão trocando até chegar dentro da fronteira dos Estados Unidos. E quando chegam na fronteira eles atravessam a pé. Seja por rio, seja por deserto, seja por mar. Então, assim, a gente vê isso um absurdo. O que você falou das crianças, a primeira coisa que vem na minha cabeça, se você olhar para o livro vermelho que está ali, é um livro que conta exatamente essa história. Ela fala sobre a questão do tráfico humano, utilizando crianças que são abandonadas, largadas, e muitas vezes até compradas, para chegarem nos Estados Unidos e dizem que eles não têm documento e que são filhos deles. Então, quando você tem uma criança, eles colocam a tornozeleira no pé, e essa pessoa vai responder ao processo em liberdade, o que é um grande de um absurdo. Então, infelizmente, as crianças são sim utilizadas como moeda, e para gerar muito lucro para esses canalhas desses coiotes. Daniel, é absurdo. Eu não tinha olhado por esse ângulo, que é o teu dia a dia aí, enfim. Tráfico humano, então a gente pode imaginar que essas crianças estão sofrendo isso, de seis crianças sem adultos brasileiros dentro do ônibus. Ou ainda bem, se você olhar aquele livro lá que eu falei para você, que se chama Human Traffic, ele fala que muitas vezes crianças são compradas no mundo inteiro, não só no Brasil, no Brasil a gente vê muito acontecer isso, mas crianças são compradas no mundo inteiro, e quando eles atravessam a fronteira, a criança passa a ser um peso, porque ela não é filho deles. Então, essas pessoas só querem as crianças para entrar e botar a tornozeleira. Depois, a criança passa a ser um peso, e quando ela passa a ser um peso, ela é realmente vendida para outros traficantes, geralmente traficantes ali no próprio border mesmo. Essas crianças são levadas, meninas para prostituição e meninos para venda de órgãos. Então, o problema é muito mais sério do que as pessoas realmente imaginam. Na verdade, Daniel, o que se pinta quando pensa nessa saída do Brasil, buscar uma nova vida fora, é exatamente o que você colocou com relação ao turismo. Entretanto, a gente fala sobre Portugal e essa situação de brasileiros por ali, em absoluto estado de vulnerabilidade, sem condição de se manter em Portugal, brasileiros sem visto que tentam chegar via ônibus, de ônibus, nos Estados Unidos, e a gente ainda não consegue encontrar justificativa para estes que assumem esse risco e podem pagar com a própria vida, Daniel. Acontece frequentemente, Pitólio. Eu tive aí diversas situações em que eu, cada vídeo que eu faço contando a história dessas pessoas ou criticando algumas posições, e eu prefiro não citar nome das pessoas, justamente porque eu acho que não é meu perfil, é um sensacionalismo. Eu tento contar a história sem citar as pessoas. Mas você não tem ideia de quantas ameaças eu já recebi, seja por telefone, seja por e-mail, seja mandando mensagem para o meu escritório, de pessoas dizendo um monte de coisa que eu estou denunciando, uma quadrílica, eu não sei com o que eu estou mexendo. Realmente, esse mundo é muito pesado. Essas pessoas que lidam com isso realmente é muito pesado, e essas crianças, o que eu acho um grande absurdo isso, e não sei por que ainda existem seres humanos que permitem que isso aconteça, e se utilizam disso, o que é pior, ainda é mais nojento, ainda, eles se utilizam dessas crianças que já tem aí um histórico complexo, já tem um histórico delicado por serem abandonadas, ou por serem órfãs, ou por serem muitas vezes raptadas, sequestradas, e eles utilizam disso para entrar, e depois que eles entram, a criança passa a ser um peso, e ela é descartada. Descartada e utilizada para as mais diversas coisas que você possa imaginar.